Pai, eu não apanho o armor, ainda morro com este gajo O armor é meu Boa, boa Apenho a arma Boa Temos o armor perdido, um armor para apanhar Apenho a arma Já vazou, Vox Morri na choque Veste o navio? Eu não Não, é aqui Dá algum tiro Vino, não consigo ajudar, sai daí Sai daí, mano Sai daqui, apanhei o belt Agora vou sair daqui Vamos tentar Vamos tentar Mataram-me, foi cá em baixo Estou aí para o armor, posso? Armor perdido, está perdido Vale a pena estar entre a área Estou à espera de uma flaca Uma flaca, uma flaca Já passou Vamos colocar de ser capaz Apanharam o armor Mataram-me Vamos ao belt Foda-se mano, que azar Acontece O belt também está perdido, já estou na próxima hora Ok, ok, deixe bem Apanharam agora Acá está um, lá à espera Próximo é aos 13 Próximo belt Já estão a vir para o armor, hein Eles vão entrar agressivo Um já foi Apanhei o armor Pode assim, mata-me no Nux Se não morre, pá Mano, o gajo passou por cima de... Mano, o gajo passou por cima de... Mano, eu dei choque Toma mano, posso descer da choque Caga, caga... Toma, toma, toma... Não caga nisso, meu Era o watch, era para o watch não ir Ah, ok. Não vale a pena ir à toa, ele roubou já. Dois lá em cima. Sim, estou aqui. Mandei-lhe três tiros de pistola. O Nukes foi. Eu não tenho arma nenhuma. Isso, fizeste bem. Tens aí uma choque já. Para trás de ti, atrás de ti. Vamos ao belt. Está perdida a Flak no belt. Olha uma choque divino. Calma, calma. Calma, calma que eu estou a matar os de... Enhanhadas. Morri. Está cá um árvore, apanhem, apanhem rápido. Espera, espera, estou a chegar. Apanhaste? Um gajo tem que ser rápido, senão o Nukes se papa tudo. Veja, é um papão. Foda-se. Foda-se, desculpa. Mas foi completamente desculpado. Olha o cabrão do Kp. Está lá o Armour. Vou apanhar. Vou apanhar, vou apanhar. Apanha o belt, olha o belt. Apanha o belt. Apanha o Nukes. Já. O próximo é tipo... Aos 25 metros. Vou descer dos Rockets, posso? Foda-se, matou-me. Matou-me. Perdi o Armour. Estou na choque. Estou na choque. São dois já no belt. Ainda vai sair um Armour primeiro, acho eu. Matou-se. Matou-se. Boa, boa. Belt agora. Matou-se. 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 Impressionante. Próximo aos 30. O Nukes está a sor. Está morto. Eu pensava que o Nukes é que tinha apanhado o Poise. Não, foi a isso. Depois de eu ter dado o Rockets. Não, não, não. Está um a descer. Olhou o Armour? Já, está a chanteiro. Está um em cima. Está um em cima do Rockets. Está um em cima do Rockets. Temos aqui um. Opa, fiquei ali preso. Vai ser o belt, olha o belt. Já. Vou para aqui. Próximo aos 32. Opa, foda-se. Desculpa, GTX. Ah, bom. Onde está? Está aqui, está aqui. A zona está segura, mas não há nada para acompanhar. Opa. Opa. Apenas o armor. Lez da placa. Eu já estou cheio. Tive que apanhar. Mano, na boa. A gente quer é segurar beltos. Isso não interessa quem apanha ou deixa de apanhar. Apanhei o armor. Estou na mini. Armor agora, cuidado. Já apanhei o armor. Toma a rockets cá em cima. Beltos é tipo aos 43. Foda-se, que azar. Toma. Mano, não posso disparar. Matei o KP no nojo. Mano, acho que esta é porra. Eu não consigo ir, estou a 40 de vida. Estou cá, estou cá. Estou por baixo, caí. Vou subir. Apanhamos, apanhamos. Obrigado. Matei dois. Quarenta e três. Temos o armor. Venham para cá. Vou comer o armor. Estou aqui. Está cá, está cá, está cá. Vem andando. Boa, 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 boa. Cuidado, não se metam no... Este está perdido. Este está perdido. Este está perdido com o timing já. Temos que aproveitar o nuque sem timing. Para o belt, malta. Está morto, está morto. Temos um inho ao lado, acho eu. Olha o belt, olha o belt. Está nosso. 47. Ai, caralho. Queres arma? Queres arma? Queres arma? Low armor. Foda-se. Ok, perdemos este armor. Mano, como é que este gajo vem e rouba-me o armor? Mano, eu vi. Ou rouba-se. É a minha mafia. Eu não queria... Não, não, não. Um no nojo. Um no nojo. Se ele subir, morre. Está morto. Estou na bio. Estou nos rockets à racha. Boa, boa. Matei os dois. Boa. Vou descer para o armor. Apanhei o armor. Apanhei o belt. Boa, mano. Boa. Perdi o timing disso. Estou apanhar a shock. Ataca a arma, gotcha. Espera, espera. Já estou aí. Foda-se. Morto. Morto. Morta-se. Deixe-me só ir buscar vida, mano. Vai, vai. Vai, cuidado. Deixe-me matar. Está em cima a vida. Ok, perdemos o armor todo. Só o belt. Tenho o armor. Ok, então... Fica, fica. Não, fica. Vai, vai, vai. Tenho a pistola. Dá aqui um nojo que se matou-me, mano. É o belt agora. Dois no belt. Tá a suero. Echó. Apanhamos. A morra. Tenho arma para ti, gotcha. Qualquer uma. Não tu chegaste a droga para onde? Mas se queres não morro como não Esquece, esquece Cuidado para onde? Um no nojo Está morto, está morto Eu estou cá Estão nos K2 Não sei qual é o timing disto Ah mano, um só me disparar para ali Um no nox Eu estava lá mas morri Eu morri também, esquece Ficaram com tudo Um armor ainda ficou nosso Mas nos vemos Não há armor para disputar mal Mataram-se em cima Ou mataram-me e mataram-se Perdi o armor outra vez Deve aparecer em 15 segundos para aí Temos todos fora de lá Temos todos fora de lá É, fomos nós Próximo ao minuto certo Tenho armor eu Detaime que estou contato T 만든 os K2 Tô no nojo Teément Não me mataram-me no nojo Mataram-me no nojo Mataram-me no nojo Que sorte, meu Mataram-me no choque. Está perdido o arma. Não te metas, não te metas aí que ele não sobe. Apanha, apanha. Está a ver? Não sobe. É isso, a gente tem que aprender a desviar-se da frente de um dos dois. Está um navio. Vamos ao belt. É o xero. Olha o xero. Perdemos, não foi? Apanhou ele. O nuco está a sor. Já não há belt, basicamente. Não há um arco. Só tinha um rocket, que merda. Caralho, não vi um man. Caralho, não vi um man. Não vi um man. Não vi um man. Está a ganhar, malta. Está a ganhar, malta. Cabrinho da mata. Uma vitória é foda-se, ao menos isso. Eu neste jogo quase nem vi o GTX. Não. Estive a acampar. Estou-te a falar a sério? Não te vi? O que é que és? Eu andava atrás dele, maluca. A tentar matá-lo. Tu fizeres um jogo mais retraído. Não fiz. Não fiz.